Bom dia, Brasil! Hoje as bolsas mundo afora caem, mas não só pela tradicional preocupação que a recessão global tá chegando. Hoje tem um agravante. A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a senhora Ness Pelos, de 82 anos, quer porque quer ir pra Taiwan hoje. Ah, os chineses reivindicam o território da ilha de Taiwan pra eles, eles não querem que ela vá. Avisaram umas 30 vezes, não pise lá, senão vai ter consequências. Se ela realmente for, vai ser a primeira autoridade americana em 25 anos a pisar lá e eles vão pagar pra ver. Quais são essas tais repercussões que os chineses disseram que vai ter? Bom, não tem jeito, gente. As bolsas só vão se acalmar se a senhora Ness Pelos não for ou se ela chega lá e sair em segurança. Vocês estão assistindo história hoje. Nem o Xi Jinping da China, nem o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, quer desencadear um conflito que piore ainda mais. A saúde das economias que já vem ruim. Semana passada eles se falaram ao telefone, você se lembra, eles iam se encontrar. Agora vão brigar? Ness Pelos, vem pra bolsas. Lá nos Estados Unidos, o Dow Jones cai 06, o S&P 08 e a Nasdaq 1,10%. Lá na Europa as bolsas estão caindo um pouco mais do que 1% agora. Tá todo mundo nervoso mesmo. O petróleo tá estendendo a queda com os dados fracos que vêm saindo, também sugerindo que a recessão global tá aí. Além de ser véspera da decisão da OPEP+, pra decidir o aumento da produção diária de petróleo no mundo inteiro. E isso traz nervosismo. Claro. Então amanhã, aliás, é super quarta decisão da OPEP+, sobre aumento de petróleo e decisão de juros aqui no Brasil, que deve ir de R$ 13,25 pra R$ 13,75. O Brent, que é referência pra Petrobras, tá caindo 1,30% aos R$ 98,70. Quem estendeu alta foi o minério de ferro, subiu mais 1,5% essa madrugada. Que arrancada que deu minério nos últimos 10, 15 dias, hein, gente? O índice do dólar não sabe pra onde vai. Amanheceu caindo, zerou, subiu, zerou de novo, subiu. Também tem essa doida aí cutucando o tigre com a vara corta. As bitcoins estão R$ 22.700. Bom, e não se esqueça de jogar o meu jogo Caça ao Touro. É grátis, online, fácil. E você pode ganhar duas viagens pra Alemanha pra visitar a maior feira automotiva da Alemanha. Eu sou Pablo, bons negócios. Força, Touro! Força! Por aqui a temporada de balanços continua. Força, Touro!